Cárcara 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 pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Cárcara Lá no sertão É bicho que a voa que nem avião É pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião Cárcara quando vê roça queimada Sai voando, cantando Cárcara Cárcara vai fazer sua caçada Cárcara come até cobra queimada Mas quando chega o tempo da invernada No sertão não tem mais roça queimada Cárcara mesmo assim não passa fome Os borregos que nascem na baixada Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Cárcara é malvado, é valentão É a águia de lá do meu sertão Os borregos no fim não podem andar Que ele puxa no pico em pé matar Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Em 1950 mais de 2 milhões de nordestinos Viviam fora de seus estados natais 10% da população do Ceará emigrou 13% do Piauí 15% da Bahia 17% de Alagoas Cárcara Cárcara pega, mata e come Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come 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 Cárcara não vai morrer de fome Cárcara mais coragem do que homem Cárcara pega, mata e come Cárcara Lá no sertão É bicho que a voa que nem avião É pássaro malvado Tem o bico volteado que nem gavião Cárcara